Você já teve algum tipo de acidente com animais peçonhentos? Conhece alguém que já foi picado por escorpião, por exemplo? Bom, de acordo com a Vigilância em Saúde de Alagoas, nos últimos dois anos, quase 20 mil pessoas foram vítimas no Estado. Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Tô de volta aí com muita informação. Ontem, no CT do Ninho do Galo, o Rafael Longuini foi oficialmente apresentado e chega para ser o Camisa 10. Quem está aqui ao meu lado, o comentarista Emerson Júnior. Emerson, chegou o meia de confiança que o CRB precisa para a temporada? Está precisando, né? Boa noite, Rafa. Thaline, meus amigos de casa, o CRB anunciou um Camisa 10 clássico, que procurou a temporada passada inteira. Por bem da verdade, se contratou o Felipe Menezes, se machucou, enfim. E agora o CRB contrata o Rafael Longuini, que também tem um histórico de lesão no ano passado, mas, sobretudo, em 2018, fez uma grande competição vestindo a camisa do Guarani, inclusive aqui no Estadio Repelha contra o time do CRB. O CRB, até pelo modelo de jogo do Marcelo Cabo, carece de um jogador dessa característica, que possa municiar os homens da linha de frente, que ataque com três jogadores. É torcer para que ele possa dar certo, viu, Rafa? É um recomeço na carreira para o jogador, em uma posição muito carente no time do Galo. E o bom é que ele vai ter a sombra do Felipe Menezes ali também, né? Que está voltando no departamento médio. Torcer para que ele não tenha problema, né? Para ao invés de ficar um, dois, entregues ao DM. Emerson, me parece que teve F5 do CSA hoje, não foi? Mais uma contratação, o CSA fechou o William Rocha, zagueiro experiente, 30 anos, terminou a Série B do ano passado pelo Oeste. Antes estava na Série C pela Tombense, com passagem do futebol internacional. Já atuou aqui no Brasil pelo Sporting Recife, pelo próprio Guarani, pelo Red Bull. É um jogador, zagueiro canhoto, vem para disputar a posição com o Luciano Castan. Com ele, o CSA fecha o número de cinco. Cinco zagueiros no elenco é o ideal para você trabalhar. Torcer para que o CSA tenha acertado nessa contratação o time azulino, que está bastante competitivo para essa temporada. Show de bola, valeu, Emerson. Então é isso, Italine. Essas foram as informações do esporte. Bom final de semana. Agora a gente fala de futebol. Os dois principais times alagoanos seguem na busca por reforços na equipe. Os meninos do Arena trazem as novidades para a gente. Hoje, com o retorno do Rafa Peixe. Bem-vindo de volta, meu amigo. Este homem foi picado por uma cobra jararaca do rabo branco. O acidente ocorreu o ano passado, no período junino. Quando eu levantei o tronco, eu acredito que eu devo ter pisado na cobra e ela reagiu me picando. O Emerson logo procurou uma unidade de saúde. De imediato já me levaram para o soro, tomei um antiofílico para combater o veneno da jararaca e fiquei no soro durante três dias. Parece que o vendedor não tem muita sorte com os animais peçonhentos. Ele também foi picado por um escorpião. O veneno provoca dores insuportáveis. É muito doloroso. A parte que ela pegou, que ela picou, ficou de imediato, inchou. De acordo com a superintendência de vigilância em saúde, nos últimos dois anos, quase 20 mil pessoas foram vítimas de animais peçonhentos. A maioria cobra e escorpião. A primeira coisa a se fazer após o acidente é a seguinte. Tem que lavar o local da picada com água e sabão. Se for cobra, imediatamente tem que procurar uma unidade de saúde e nessa unidade vai ser avaliado esse tipo de acidente. Para ajudar no tratamento, a orientação é capturar o animal e mostrar ao profissional da saúde. É importantíssimo tanto levar o animal ou tentar identificar tirando uma foto. Escorpião, aranha também. Todos eles têm uma espécie diferente e um soro diferente. Então, essa identificação é fundamental. Todo mundo está acostumado a me ver apresentando o JE, não é mesmo? Mas hoje eu vou apresentar outras coisas que também interessam a você que está me assistindo. São os programas que o governo federal está implementando no nosso estado. Tem o Educação Conectada, que oferece acesso à internet de alta velocidade nas escolas públicas de educação básica para mais de 410 mil alunos em 100 municípios. O programa Criança Feliz é essencial porque estimula o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida e está fazendo a diferença na vida de mais de 34 mil crianças e gestantes. E tem melhoria também, que está fortalecendo a rota fruticultura e incentivando o aumento da produção e a geração de empregos. Tem pensão vitalícia para 85 crianças nascidas entre 2015 e 2018 com microcefalia decorrente do vírus da Zika e tem auxílio emergencial para mais de 4.900 pescadores profissionais artesanais atingidos pelas manchas de óleo no litoral. E o programa Saúde na Hora, que amplia o horário de atendimento das unidades de saúde da família. É benefício para mais de 119 mil pessoas. O Jornal do Estado fica por aqui para outras notícias. Você pode acompanhar nossas redes sociais. Eu te desejo uma maravilhosa noite de sexta-feira, um fim de semana tranquilo e te espero na segunda-feira, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho até segunda.